Música Ela é top, ela é outro nível Então, não é nada para não, a gente é uma pena, ela é mais focada, sabe aonde quer chegar, se lhe fumar a mão, barriga cercada, o que perde é grande Tô louco, hein, porra, mano, para de acreditar em qualquer coisa que tu vê na internet, cara, para Se o mano falar, escreve lá, comer bosta, é bom para crescer, tu vai comer, cara, porra, tô louco com isso, hein, acredita em qualquer coisinha que os outros escrevem lá Dieta é o seguinte, mano Quem quer crescer Que não tem como crescer definido É só aumentar a porra do carboidrato e diminuir a proteína Só isso Tem segredo Fica inventando panquequinha, essas porra, isso aí é só para um domingo Todo dia o cara tá comendo essas porra, hein Então É o básico, tipo, o meu básico Bandioca, batata Arroz Aí frango, peixe E Frango, peixe E essa porra, hein, mano Fiquei inventando modinha aí, não Vai ver aonde seu BF vai parar depois, viu Comendo queijo Todo dia queijo, queijo Queijo é o caralho, rapaz Comer frango nessa porra E outra coisa também Tem um grupo Academia da zoeira Entra lá É nóis Vamos zoar Tem umas horas lá naquele grupo Beleza Tem um canal meu também No YouTube Dá uma moral lá Se inscreve naquela porra O canal chama Projeto 50 de braço natural Tá ligado 50 Por enquanto tá no 46 Ainda íamos quebrar Mas nóis chega lá Então A dieta É o seguinte Quem quer secar É só diminuir A porra do carboidrato E comer mais proteína Não tem segredo E quem quer engordar Come mais carboidrato E diminui a proteína Que inventando moda É essa porra Porra Loco E